O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem E para onde ele vai, no seu caminho O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vai, no seu caminho Sua vontade, hoje estará por aqui E só a minha vontade, hoje veremos, é feliz de verdade Agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens E todas as forças do mundo Que seu amor, que seu amor, que seu amor Que seu amor, que seu amor, que seu amor Que seu amor, que seu amor, que seu amor, que seu amor É profundo Que seu amor, que seu amor, que seu amor Agradecido em tudo Agradecido em tudo, sabendo que Deus é maior que a vontade dos homens E todas as forças do mundo E todas as forças do mundo E seu amor, que seu amor O vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde ele vem E nem para onde ele vai, no seu caminho Assim também viverá Aquele que a Deus se entregar E nunca, jamais vai mudar Tão sozinho Tão sozinho Tão sozinho Tão sozinho